Bom, como eu acho que a Globo nunca vai unir a gente numa novela pra uma questão de corta pra você, corta pra mim, acham que desintonizou a TV, alguém teve um AVC, eu queria te chamar pra fazer uma cena comigo no quadro. Desculpa, eu só quero te beijar. Uma cena qualquer, toca uma canção, um hit, me vê hit. Caralho, que gata, poxa, posso falar contigo? Cara, chega aí, pode falar. Tá acompanhada, gata? Não, hoje não, a minha companhia não chegou. É mesmo? Aí, se tu quer ficar comigo, bebeja, se tu não quer dar um duplo mortal pra trás, sacanagem, meu irmão. Porra, posso te conhecer melhor, então posso te pagar uma bebida? Tá, tudo bem. O que que você bebe? Ah, pode ser cerveja. Duas cervejas. Caralho, tocou na minha mão gostosa, hein, gata? Ai, gata. Peraí, é assim mesmo? Porra, qual o problema, irmão? Não tem ninguém aqui. Tu tá interessada em mim, tô interessada em tu. O que que impede a gente, porra, de ficar junto, meu irmão? Cara, que você é muito desinibido. Cara, bater os corne é maneiro pra caralho, porra. Eu tô apaixonada. Apaixonado, errei, tá? Porra, porra, toda. Posso te falar uma parada? Shhh. Olha onde estava esse dedo. Primeira coisa. Segundo, porra, eu nunca vi uma mulher assim, pessoalmente, que, porra, que despertasse tanto desejo, tanta atração por mim. Caralho, meu irmão. Porra, só me beija. Pelo amor de Deus. É só o que eu te peço. Cara, eu também não tô conseguindo controlar. Tô com o aplique. Tranquilo. Eu vou respeitar seu aplique. Tô em jejum, foi mal. Tranquilo. 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 Eu gostei de você mesmo assim. Você é muito impresso. Obrigada. Língua não! Língua não! Aqui tu não se crê com língua. Não, não, não tem coisa de língua.